Olá galera, beleza? Eu sou o Carltencer e vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu novo canal Ou no meu segundo canal, e está começando mais uma gameplay jogando, só que jogando um jogo diferente Jogando Hot Wheels Unilex Unilex Então é isso galera, deixa muito like no vídeo, se inscreva no canal, arruma os 37 inscritos e me siga no meu Instagram Arroba K1.TTX01 e me siga no meu TikTok, e me siga no meu TikTok, arroba K1K1110 E deixa muito like no vídeo, se inscreva no canal e deixa muito like no vídeo, se inscreva no canal, é isso Que bom que você... ...potência, velocidade e estilo Quer dizer, você viu esse motor? Ele pode ser todo seu por algumas Red Wheels Vamos arranjar umas Primeiro desafio, aperta Desafio aceito Espero que você goste de pensar Porque isso é uma prova de enigma O objetivo é consertar a pista para fazer o seu carro partido lançador Até o anel de chegada, consegue fazer isso? Claro que sim, aqui estão suas peças de pista Bum, construa para se ocupar Apenas pegue uma peça da pista Deslize-a e solte aonde você acha que ela vai encaixar Incrível, você consegue Beleza, teste sua pista quando quiser ao apertar o botão Vai! Precisa de uma mão? É só chamar o jato! Demais! Então se precisar de uma dica, lembre-se do jato Eu sei que você consegue! Ah Tá com vontade de bater? Sem problemas! A gente reinicia! Teste sua pista o quanto precisar para deixá-la nos trinques! Toma aqui um carro emprestado até você conseguir o seu! Puxe o lançador o máximo que der para trás para fazer seu carro andar! Continue apertando! Lá vamos nós! Continue assim campeão! Continue assim campeão! Uma red wheel saindo! Peguei! Desafio concluído! Temos mais um mais um nos esperando! aperta! ComRA fulfil! comRAARRRINE Valeu, tem que tocar rapidão pra lançar seu carro. Que lançamento! Me mostre do que você é capaz. Vamos lá. Legal, né? Também achei. Depois a gente vai conferir sua garagem. Tem algo bem melhor pra você. Boas-vindas à zona de construção de pistas. Hora de construir suas pistas de corrida épicas. Quantas peças de pista! Conecte-as ao seu lançador e comece a construir. Tá vendo aquele arco grande ali? É o seu objetivo. Ele vai se mover junto com você conforme constrói sua pista. Maneiro, né? Cuidado, tá me derramando. Tome logo. Vou derramar. Saca só! Tenho algo incrível pra mostrar pra você. Toque aqui! Aperte o botão de giro pra ter um nome aleatório. ou deslize as rodas pra criar um nome. Escolha seu carro. Bora correr! Bora correr! Tá vendo esse... Vamos lá! Música Jogando o jogo Hot Reels Se você gostou Deixar muito like No vídeo, a meta de like é 85 likes No vídeo, se inscreva no canal E deixa o like E eu gravei esse vídeo em outro horário Porque eu trou... Porque agora eu não gravo mais Vídeos às 3 horas da tarde Agora eu gravo vídeo Às 4 horas da tarde, não é? Pois é, eu troquei de horário de vídeo Não é? Pois é, um beijo Um abraço e até o próximo